Descubra o próximo termo na seguinte sequência lógica, 2, 5, 10, 17. As alternativas são letra A, 24, letra B, 26, letra C, 28 e letra D, 30. Para conseguirmos resolver esse tipo de exercício, nós temos que encontrar um padrão que foi usado para montar essa sequência lógica. Esse padrão é uma ideia que vai se repetindo. Geralmente é usado a subtração, a adição, a multiplicação ou a divisão. Então já podemos notar aqui que entre o 2 e o 5 aumentou mais 3. Entre o 5 e o 10 aumentou 5. Entre o 10 e o 17 aumentou 7. Notamos que de 3 para 5 aumentou 2, de 5 para 7 aumentou 2. Então de 7 para o próximo número que vai ser somado vai aumentar 2, que no caso aqui vai ser 9. Portanto, para a gente encontrar o próximo número da sequência, vamos ter que somar 17 mais 9. Fazendo aqui uma continha rápida de adição, 17 mais 9, 9 com 7, 16, sobe 1, 1 mais 1, 2, 26. Então 26 é o próximo número da nossa sequência. Alternativa correta, letra B, 26. Agora vamos para a próxima questão. Descubra o oitavo termo na seguinte sequência lógica. 0, 1, 3, 4, 12 e 13. Letra A, 37. Letra B, 38. Letra C, 39. E letra D, 40. Essa questão já apresenta um pouco mais de dificuldade. Vamos tentar aqui usar o mesmo padrão que nós usamos para a primeira questão. Notamos aqui que do 0 para 1 aumentou 1 a unidade. Do 1 para o 3 aumentou 2. Do 3 para o 4 aumentou 1. Do 4 para o 12 aumentou 8. Notamos aqui que não chegamos a um padrão. Então vamos ter que usar outra forma para encontrar os próximos números dessa sequência. Vamos apagar aqui. E vamos tentar de outra forma. Entre o 0 e o 1 vai continuar usando a adição. Somou mais 1. Agora entre o 1 e o 3, se eu multiplicar 1 vezes 3 vai dar 3. Entre o 3 e o 4 eu posso usar mais 1 de novo. Entre o 4 e o 12, se eu multiplicar vezes 3, 4 vezes 3 é 12. Entre o 12 e o 13 eu adiciono mais 1. Então deu para notar que aqui nós já encontramos uma ideia que se repete. Então encontramos o padrão da questão. Soma mais 1 e a próxima multiplica por 3. Então para encontrarmos aqui os próximos números dessa sequência, vamos seguir essa mesma lógica. Se a última operação que foi usada foi mais 1, então aqui nós vamos usar vezes 3. E na próxima nós vamos usar mais 1. 13 vezes 3 vai dar 39. Nós temos 39 entre as alternativas, temos. Só que a questão está pedindo o oitavo termo. E 39 é o sétimo termo. Então temos que encontrar o próximo, que vai ser somado ao mais 1. 39 mais 1 vai ser 40. Então encontramos o oitavo termo da nossa sequência lógica. E aí, o que achou dessas questões? Se gostou, inscreva aí no canal para continuar acompanhando mais questões iguais a esta. O segredo para resolver esse tipo de exercício é a prática. Vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Um forte abraço e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais vídeos como este. Um forte abraço e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais vídeos como este. Um forte abraço e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais vídeos como este.